Pessoal da Guarda Municipal, assistente aqui presente, pessoal do blog João Andrade, portal do Araripe. Queria começar a reunião dando nota de pesar para o pessoal da família de Dr. Paulo, no qual faleceu semana passada, pessoa que conheci e o câncer, infelizmente, venceu mais uma pessoa boa. E tive muitas vezes de conversar sobre a reação dessa doença na pessoa dele, onde ele disse que cuidou muito dos outros e não se cuidou. Quando foi olhar para si próprio, estava tarde. O câncer já tinha avançado. Então fica a nota de pesar para todos os familiares. Senhor Presidente, hoje eu queria parabenizar o conselho de um grupo de jovens, como Pereira Leite e outros aí, João Andrade, conseguiram uma rádio educativa, no qual espaço livre, que vem com toda a força para o nosso município, por enquanto está em fase liminar, mas que o grupo anda atrás de apoio, uma rádio dessa para funcionar, ela precisa de apoio das comunidades, as associações, uma possível transmissão dessa casa, que a partir do momento que tem uma transmissão e está se fazendo bem para a população, eu vi custo zero, no caso, a casa teria de estudar uma maneira de repassar alguns valores, faz legal, porque essa rádio não pode receber valores direto, que não sejam para suas despesas. Então, são coisas que essa casa tem de dar uma estudada, conversar com esse conselho da Liberativo, ver a maneira que eles vêm conseguindo, a frequência da rádio é 87,9, a equipe que está de frente, ainda não teve uma conversa com a gente, mas está em busca de associações, já tem a primeira fase, que a rádio já está em fase de teste, acredito eu que quando ele fechar com todas essas associações, câmara e a comunidade geral, vir de fato uma rádio educativa, dificilmente um juiz vai querer dar contrário, ou eliminar o funcionamento dessa rádio. E é bom para várias diversidades, o trabalho de sindicatos rurais, mostrar os trabalhos dos agricultores da região. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai se tornar sólido e que vai só enriquecer a cultura do nosso município. Como já disse, parabenizar a comissão e estou à disposição para essa comissão para fortalecer cada vez mais, já dê alguma dica ao presidente dessa casa para que ele estude também uma possibilidade, até se possível, a transmissão das reuniões, ver aí em cima da lei e se Deus quiser dar certo. Senhor presidente, eu já falei na legislatura passada sobre a feira livre do nosso município. A feira livre, a gente sabe que isso é uma cultura no município, que é bom, gera renda para o município, mas ela não pode ser injusta. Aquele vendedor que coloca uma banquinha de relógio de um metro quadrado, ele paga dois reais a mesma quantidade de um vendedor que ocupa duas ruas ali perto do seu Alfredo Corrêa. Aquele só paga dois também. Então, eu não sei se a legislação do município fiscal está defasada, que o fiscal que cobre esses valores deve não ter uma legislação em mão para que cobre essa renda. Essas rendas de feira, elas são muito poucas, justamente porque se chegar um grande empresário e quiser botar, ele não vai pagar funcionário. Teve agora, recentemente, uma associação montada do comércio municipal, onde a dona Mery, minha esposa, a professora Iaia e outras, e essas pessoas, ela paga impostos, paga funcionários, água, luz, todos os impostos, e chega uma feira dessa, vende o mesmo produto e leva todos os vendedores, todos os compradores. e isso prejudica o comércio. Entendeu? Aí, essa câmara aqui, não é para impedir, não é para dizer, não, não vai poder colocar essa banca, mas essa pessoa que vem e leva uma fatia muito grande do município, que não tem nenhum investimento no município, é interessante que ele deixe, pelo menos, um valor mais para o município. para que o município faça alguma coisa, porque é dois reais para você deixar uma frente de uma igreja toda cheia de lixo, o que o município vai fazer por serviço da sujeira, eu estou referenciando essa banca, porque todo mundo sabe que é duas ruas ocupadas e nada contra o cidadão dela, é só falando a questão de desigualdade que está acontecendo na feira livre do nosso município. Outra situação é a questão de transporte no meio do povo das feiras. Se for uma coisa que o ex-prefeito fez na época e foi tirado, aquela questão das correntes, muito cidadão não gostava, mas dava segurança a um idoso que ia fazer a sua feira, uma criança que ia entrar naquela feira, porque você está bem despreocupado, pensa que não, passa uma moto e bate, você pode sofrer um acidente. Diante disso, senhor presidente, é um assunto que a gente deve discutir, porque o comércio do nosso município já anda no vermelho e vem enchendo diariamente com essa crise que atravessa e essa desigualdade. Passa a palavra ao vereador Serra Branca. Vereador Maurício, para um melhor entendimento, essa metragem, esse imposto que é cobrado de uma pequena banca, de uma banca, de um proprietário com poder aquisitivo bem menor, é igual ao, é o mesmo valor de uma banca grande. Isso. Está certo? É metragem, é por metro quadrado ou é um imposto só? Ou é por banca? Só por a banca, né? Então, digamos o seguinte, tanto faz ter uma banca aqui com 5 metros quadrados como uma banca com 50 metros quadrados. o preço é um só. O preço é um só. Realmente é injusto. E quem faz o... É injusto e nós podemos, aí nós podemos criar um mecanismo para esse imposto ser cobrado por metro quadrado. Aí está certo. Entendeu? E aí, sim, é competência nossa aqui da Câmara fazer isso. E mesmo sendo os dois reais para concluir, não pode o fiscal ter esse livre árbitro de chegar lá e dizer é dois reais o seu. Ele tem de ter uma tabela para que o município até acompanhe esses valores que sejam repassados para o município. Ele tem de ter uma legislação para ele mesmo se assegurar dessa legislação municipal e dar segurança para os próprios feirantes para os feirantes terem uma garantia e saber que está tendo uma coisa justa no meio da legislação municipal. Obrigado por a parte e até a próxima Círculo Criador nos permitir.